Num ano completamente atípico, muito trabalho a fim de atender aos inúmeros pedidos de apoio alimentar. Uma demanda que cresceu nos últimos meses na Cáritas de Ocesana de Coimbra. Famílias que ficaram em situações de extrema carência econômica e social devido à pandemia da Covid-19. Outros aspectos que tiveram alterações foram, por exemplo, os centros da dia que não puderam funcionar e que tiveram a ser transformados, em alguns casos, na maior parte dos utentes, em assistência domiciliária. Não vai faltar nada na ceia de Natal, até os tradicionais bacalhau e bolo-rei. As máscaras também não foram esquecidas. Cidadãos atentos à realidade vivida em todo o mundo, num tempo que desafia a criatividade e a solidariedade. Nós estávamos um bocadinho receosos deste Natal, sobretudo dos contributos dos nativos da sociedade civil, das pessoas particulares, dos nossos fornecedores, das pessoas dos grupos paroquiais com quem nós trabalhamos. Estávamos um bocadinho receosos, pensámos que com esta situação atípica e, sobretudo, porque os grupos estão muito envelhecidos, que não íamos ter grande resposta. Mas enganámos-nos, surpreendentemente. Uma vela acesa para simbolizar a paz e o despertar de consciências. Em todo o país, as Cáritas diocesanas estão na operação 10 milhões de estrelas, um gesto pela paz. Pelo valor de apenas 2 euros, várias estrelas poderão iluminar a vida de muita gente e ajudar a Cáritas a combater a desigualdade em Portugal. Em especial neste ano, parte da venda será revertida às vítimas da pandemia provocada pela Covid-19. As pessoas ficaram a descoberta, houve muita gente em lay-off, pessoas que tinham trabalhos precários que nem sequer tinham contratos e que se viram obrigadas a ir para casa. Muitas mulheres foram para casa a tomar conta dos seus filhos, porque temos muitas famílias monoparentais. E, portanto, foi uma situação grave. A Cáritas de Coimbra é uma das 20 diocesanas que constituem a Cáritas portuguesa. Seus apoios se dão nos âmbitos social, de saúde, educação e pastoral em cinco distritos da região centro do país. Já a Cáritas portuguesa, entre abril e outubro de 2020, contribuiu com cerca de 6 mil pessoas em dificuldades devido à Covid-19, não somente em gêneros alimentícios, mas também no pagamento de despesas de habitação, saúde e eletricidade. Caminhos em que, de modo concreto, a Igreja cumpre a sua missão de evangelizar a pessoa como um todo, no corpo e na alma.